Olá internauta, tudo bem com você? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, boa madrugada afinal de contas eu não sei em qual espaço do tempo que você vai acessar esse conteúdo, vai ver esse vídeo aqui pelo canal do YouTube da COS TV ou até mesmo no meu blog do marcionato.com.br mas o importante é que você assista e é muito bom saber que você está acompanhando aqui o meu canal está aqui curtindo, dando like, comentando, muito obrigado, isso é muito bom, nos ajuda bastante, tá bom? Bom, hoje vamos para mais um vídeo da série Você no Topo de Tudo falaremos hoje sobre, para estarmos no topo de tudo, nós precisamos ter felicidade então vou dar para você nesse vídeo de hoje 7 passos, 7 dicas para encontrar a felicidade mas antes de a gente ir para o conteúdo de hoje, eu peço a você que se você está aqui pela primeira vez ou se já está aqui acompanhando essa série e ainda não se inscreveu em nosso canal se inscreva aqui, não se esqueça de dar o seu like que é muito importante, ajuda muito a gente deixe o seu feedback por meio do seu comentário e ative o sininho aqui no caso do YouTube para você receber as notificações, se possível compartilha esse conteúdo com seus amigos, tá bom? Fechou? Então bate aqui, vamos lá então para mais um vídeo em nosso canal Você no Topo de Tudo, vem comigo! Qual é o segredo da felicidade? Qual o caminho para encontrar a verdadeira felicidade? Existe esse caminho? Há um mapa que nos leve até esse precioso tesouro? Se há, aonde é que ele está? Existem pessoas no mundo que elas são extremamente felizes são contentes, são alegres, são para cima, estão sempre com o alto astral e o que é mais impressionante, não importa a situação, elas estão sempre com um sorriso no rosto elas parecem verdadeiros poços de intensa alegria, felicidade e regozijo, é incrível! Se há alguns anos atrás eu encontrasse com as pessoas dessas, eu ia achar que elas eram hiena Pô, gente doida, retardada, porque elas passam por um monte de problemas, por um monte de turbilhão e sempre atravessam essas tribulações com sorriso no rosto, com otimismo, com alegria Ainda bem, meus amigos, que os anos passam, que o tempo passa E a vida, ela é uma grande escola, uma grande universidade, um doutorado E eu fui aprendendo que levar a vida com mais otimismo é muito melhor do que levar a vida reclamando O tempo foi um ótimo professor Eu aprendi a também lidar com os problemas de forma otimista Uma grande verdade também é que para cada pessoa, para cada ser humano, existe uma forma de felicidade Talvez aquilo que te faz sentir alegre e contente, ou que te traga felicidade Não é a mesma coisa que me faça me sentir alegre e contente e que me traga felicidade Isso depende muito de questões contemporâneas, questões culturais e comportamentais Para muitas pessoas, a felicidade tem a ver com um novo emprego Tem a ver com assistir o cantor ou a banda favorita Tem a ver com começar um relacionamento novo Para cada pessoa, existe uma definição de felicidade Mas o que realmente todo mundo procura, no mundo inteiro, cada ser humano É ser feliz Então vamos para o primeiro passo de pessoas felizes Dica número 1 Pessoas felizes sabem apreciar a vida Então agradeça por estar vivo A cada amanhecer que você abriu os olhos Agradeça pela vida, agradeça pela saúde É mais uma chance, é mais uma oportunidade que você tem Para poder ter um novo dia, uma nova chance de lutar e conquistar os seus sonhos Seja grato por isso As pessoas felizes, elas se focam nas maravilhas E não perdem a capacidade de se surpreenderem Pessoas felizes tiram algo bom em tudo, todos os dias E não se deixam afetar por mesquinharias Portanto, seja grato Esse é o passo número 1 E qual é o passo número 2? Ou a dica número 2? Escolha sabiamente os seus amigos Pessoas felizes estão sempre ao lado de pessoas Que têm o mesmo pensamento Pessoas felizes procuram estar ao lado de outras pessoas Que têm autoastral, autoestima Exercitam o otimismo Compartilham do mesmo ideal Do mesmo foco Do mesmo sonho Pessoas felizes ajudam umas às outras A realizarem os seus sonhos A conquistarem suas metas Passo número 3 Mostre consideração Pessoas felizes, elas mostram afeto Mostram carinho a todas as pessoas Independentemente do local que estão Do cargo que ocupam no trabalho Elas respeitam todas as pessoas Não importa o status social Se é branco, negro, loiro, moreno Não importa Elas vão tratar todas as demais pessoas Com respeito, com carinho, com amor Pessoas felizes respeitam as demais Elas tratam as outras Da mesma forma que gostariam de ser tratadas Ah, e mais uma coisa Elas fazem questão de alegrar A vida daqueles que cruzam seu caminho Dica número 4 Pessoas felizes aprendem continuamente Pessoas felizes tiram tempo para aprender algo novo Seja um novo esporte, uma nova atividade Um hobby Leem bons conteúdos que possam dar upgrade em sua carreira Que possam melhorar o seu relacionamento Pessoas felizes, após aprenderem esses novos conhecimentos Elas compartilham com quem está em sua volta Número 5 Pessoas felizes usam criatividade para resolver problemas No lugar de verem obstáculos nos problemas que lhes surgem As pessoas felizes enxergam os problemas como oportunidades Para poder exercitar sua criatividade Elas encaram tudo com bom humor E com muito autoastral e autoestima E tiram desses impercalços que acontecem no caminho Uma lição, um exemplo para poder passar para os demais Dica número 6 Tenha em casa um animal de estimação Pessoas felizes têm em casa um cachorrinho, uma calopsita, um gatinho, um papagaio Enfim, é importante que tenhamos em casa um animalzinho de estimação Porque o animal de estimação, além de compartilhar dias melhores conosco Eles nos ajudam a desenvolver o alto senso de responsabilidade, de compromisso O bichinho vai sempre depender de mim e de você para dar comidinha para ele, para dar Aguinha para ele Eu repito, é uma eterna criança Aqui no nosso canal tem um vídeo ilustrativo mostrando a importância de termos um animalzinho De estimação em casa O animalzinho te alegra, sempre se aproxima de você Quando ele percebe que está acontecendo algo errado com você Já percebeu? O cachorrinho, como você está querendo ficar triste Como o cachorrinho se aproxima de ti? Dica número 7 Tenha atitude Pessoas felizes tomam atitudes na hora exata Elas sabem o momento certo de girar a chave de ignição De mudar de profissão, de dar um upgrade na carreira Elas sabem o momento exato que é para poder reequilibrar ou mudar definitivamente a vida financeira Afinal de contas, você não deve ficar num local ou continuar trabalhando num local Onde você se sente oprimido, onde densas trevas rodeiam o teu ser Afinal de contas, você é luz Certo? Temos que ter atitude para saber a hora exata, o momento certo de girar a chave Essas atitudes que a gente pode desenvolver todos os dias Elas poderão se tornar hábitos Hábitos que nos ajudarão a sermos pessoas mais felizes Consequentemente, o universo, a vida, irá lhe proporcionar mais alegria No seu, no meu, no nosso dia a dia Beleza? Espero que você tenha curtido então aí essas 7 dicas 7 passos para encontrar a felicidade Parte 1, hein? Tem a parte 2 Eu agradeço mais uma vez a você que ficou comigo aqui até agora Não se esqueça de se inscrever no canal Dar o seu like Deixar o seu feedback por meio do seu comentário Que é muito bom, é importante Ativar o sininho E se for o caso, também nos ajude Compartilhando esse conteúdo com seus amigos Afinal de contas, vamos fazer a diferença? Compartilhe coisas boas com as pessoas Porque de coisa ruim, o mundo já está cheio Sejamos luz no caminho de quem cruza o nosso caminho Um abraço pessoal, até a próxima Fui!